Certa ocasião, um grupo de pessoas afrontaram o Senhor Jesus perguntando com qual autoridade ele fazia o que ele fazia. E Jesus fez uma outra pergunta, se o batismo que João Batista realizava vinha dos céus ou era dos homens? E eles pensaram, se falarmos que é do céu, ele vai nos perguntar por que nós não nos batizamos? Se falarmos que é dos homens, o povo estará contra nós, pois o povo respeitava o batismo de João, então eles disseram, não sabemos. E Jesus prontamente respondeu, eu também não vos direi com qual autoridade eu faço essas coisas. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que Jesus sabia de tudo, mas não deu opinião sobre tudo. Tem certas opiniões que você deve guardar para você mesmo.